Quem tem boca diz o que quer, né? Nós não temos essa preocupação, todo mundo no processo político se envolve, senadores que não têm nem mandado, e se diz isso em relação a mim, está cometendo um grande erro, eu sou o presidente do Partido de Arratulhos, eu tenho a obrigação de manifestar, se está incomodando um ou outro, bom, não posso fazer nada, nunca me incomodou que qualquer pessoa se manifestasse, inclusive o João Márcio, o Márcio tem todo o direito de se manifestar, de emitir opinião, porque é o grau do parlamento, ele não consegue vencer a minha voz, eu jamais vou pedir que ele se venci, então eu sempre respeitei o próximo, o tamanho do respeito que tem a mim, vou continuar lutando para democratizar o parlamento do Piauí. Deputado Flávio Novo de volta, a bancada restabelecida, agora quais serão os próximos passos da execução do partido, não está também de tanta questão com a bancada. Já tivemos um bom diálogo hoje, eu e o deputado Flávio Novo, temos ainda outros parlamentares viajando, agora é o deputado Flávio Zé que está viajando, mas nós estamos encontrando um momento na próxima semana, já que o deputado Flávio Zé chega no sábado à noite, então acredito que na próxima semana, até final da próxima semana, a gente encontra um momento que a gente possa encontrar todos os parlamentares aqui. É porque está de recesso, todo mundo tem que dar um apoio familiar, tem que sair um pouco, isso é normal, mas nós vamos encontrar um momento para fazer esse tema. A bancada vai unida? Não tenho dúvida nenhuma, a bancada do PT, a gente faz o debate, faz a discussão, mas no final ela sempre sai unida, porque quando tem alguém que tem posição contrária, é ruim para essa pessoa, porque tem várias decisões que dependem do colegiado. Então eu não acredito, nunca aconteceu isso, não vai acontecer, a bancada vai voltar unida, e estou convencido de voltar e realizar isso. E aí